Hi guys, I'm Karina and today we're gonna talk about the 10 most common verbs in English Os 10 verbos mais comuns, mais usados em inglês E vocês vão ver que o motivo desses verbos estarem nessa lista É porque eles geralmente possuem mais de um significado, ou muitos significados E além disso, muitos deles se combinam com preposições e adverbos Pra formarem phrasal verbs E se você não sabe o que são phrasal verbs, não se preocupa É só assistir esse vídeo aqui depois, tá? Então mais que um vídeo de curiosidades, esse vídeo vai servir pra que a gente conheça diferentes usos de verbos Que provavelmente vocês já conhecem Então take, se você digitar take no dicionário, você vai ver diversos significados Ele pode significar muitas coisas Mas a gente geralmente associa a pegar ou levar Por exemplo, I take this bus to work Eu pego este ônibus para ir pro trabalho Ou everyday I take the kids to school Todos os dias eu levo as crianças pra escola Take é um verbo irregular, então o passado de take é took So for example, my sister took my dress without my permission Então a minha irmã pegou o meu vestido sem a minha permissão Então took no passado aqui também foi pegou Aí num contexto mais restrito, take pode significar aceitar Então você tá num restaurante, por exemplo, e você quer perguntar se aceitam o seu cartão de crédito Aí você pode mostrar o cartão e falar Do you take this credit card? Você aceita esse cartão de crédito Então de primeira você pode pensar que think significa exclusivamente pensar, né? Então por exemplo, I think a lot about my future Eu penso muito sobre o meu futuro Ou I'm thinking about something now Eu tô pensando alguma coisa aqui agora Mas think também pode significar achar Ter uma opinião sobre algo Eu acho que é por isso que ele é tão usado também Então por exemplo, I think she's beautiful Eu acho que ela é bonita Ou I think he's angry Eu acho que ele tá bravo, né? Então I think E o passado de think é thought Thought I thought a lot about the problem Eu pensei muito sobre o problema I thought E thought, só pra complementar, pode significar também um pensamento Um substantivo, né? My thoughts about the future Os meus pensamentos sobre o futuro, tá bom? Verb number eight is... No So, no means saber Então no é o verbo saber Mas ele também pode ser usado como o verbo conhecer For example Do you know Mario? Which Mario? I'm sorry for that, but não pude perder a piada Então no, do you know him? Você conhece ele Ou então do you know the song? Você conhece essa música Então pode significar conhecer também Bom, o passado de no é knew So I knew it Eu sabia I knew it E vocês podem perceber que os significados de no não são tão vastos assim Quanto de take, por exemplo Então eu acho que ele tá aqui nessa lista de verbos mais usados Porque ele também é usado como marcador do discurso Por exemplo, você tá conversando, fala uma frase e depois no final You know what I mean? Tipo, sabe? Entendeu o que eu tô te falando? You know what I mean? Ou então You know, Brazil is a very nice country You know, sabe? You know Então isso é só um palpite meu aqui Eu tô só tentando entender porque que no é um dos verbos mais usados da língua inglesa Mas eu acho que pode ter a ver com esse fato de ele ser usado como marcador discursivo Number seven Make Eu super entendo porque make tá aqui nessa lista Porque muitas vezes ele se combina com preposições pra formar phrasal verbs com significados diversos Então por exemplo, make up, make for, make into, enfim Mas make tem o significado assim, geral, vamos dizer assim, de fazer Então por exemplo, I'm making a cake Eu estou fazendo um bolo Ou então, this machine makes copies Essa máquina faz cópias Então fazer O passado de make é made Então por exemplo, the kids made a mess in the kitchen Então as crianças fizeram uma bagunça na cozinha Esse verbo pode causar um pouco de confusão com o do Que também significa fazer, né? Mas isso fica de assunto pra outro vídeo Number six Get Vocês já estavam esperando o get, eu tenho certeza Porque é totalmente compreensível O get significa centenas de coisas Digita get no dicionário só pra vocês verem Ou procura um dicionário físico Só pra vocês verem, dá mais de uma página Eu já fiz um vídeo só sobre phrasal verbs com get também Um vídeo meio antigo, vou deixar aqui no card ou aqui na descrição Mas os significados mais comuns de get, assim, sem ser um phrasal verb Pode ser por exemplo, ficar Por exemplo, I'm getting tired Eu estou ficando cansada Ou he gets angry when he talks to her Ele fica com raiva quando fala com ela Também pode significar chegar, tá? Por exemplo, I got to the restaurant at 4pm Eu cheguei no restaurante I got to the restaurant Got é o passado de get, aqui faltou dizer Pode significar conseguir também He got the job Ele conseguiu um emprego, ele arrumou esse emprego Ou pode significar eu entendi Yeah, I got it Eu entendi Então tem muitos significados Eu ficaria um vídeo inteiro falando sobre get Mas a gente tem que move on to the next verb Verb number 5 is go Então go tem muitos significados também Além do significado frequente de ir, né? So I go to work every day Eu vou para o trabalho todos os dias Ou I'm going home Eu estou indo para casa Go pode significar também tornar-se O mesmo significado de become Então por exemplo, the man went blind O cara ficou cego Went é o passado de go Faltou dizer, então o passado de go went The man went blind É a mesma coisa que The man became blind Ele ficou cego, tornou-se cego Em alguns contextos, o go pode significar funcionar So for example, I tried to connect But the TV won't go Então eu tentei conectar Mas a TV não funciona The TV won't go E por incrível que pareça Go algumas vezes pode também Substituir o verbo to be So for example Sometimes crimes go unreported Significa a mesma coisa de Sometimes crimes are unreported Mas isso em contextos muito restritos, tá? É só para mostrar que ele tem diversos significados E eu acho que além de a gente usar muito O verbo ir até em português O go aqui tá nessa lista Porque ele é usado pra falar do futuro em inglês, né? So I'm going to work Eu irei trabalhar Eu vou trabalhar So I'm gonna do this tomorrow Eu vou fazer isso amanhã Eu farei isso amanhã I'm gonna É a mesma coisa que I'm going to Então é um verbo muito usado também em inglês Verbo number four is say Say tem o significado de dizer, né? E ele é muito confundido Assim, o uso dele é muito confundido também Com say, speak, talk Todos significam falar, dizer, né? Mas eu ainda não tenho vídeo sobre isso aqui no canal Se vocês quiserem esse vídeo Deixem aqui nos comentários Mas uma das formas de não confundir esses três verbos É observar especificamente como o say é usado, né? Então vamos a alguns exemplos Sabe quando você leu alguma coisa E aí você quer contar pra uma pessoa Report Quer reportar pra uma pessoa que você leu Você pode dizer, por exemplo It says here that the museum closes at 5pm Então aqui tá dizendo Diz aqui que o museu fecha às 5 Ou então algo muito comum é dizer What did you say? O que você disse? What did you say? Cuidado que isso pode soar meio rude Dependendo da entonação E o passado de say é sad Que tem uma pronúncia diferente De sad, de triste E eu já expliquei isso também em vídeo Eu percebi que tem vídeo sobre muita coisa Então tudo aqui na descrição, tá? So, for example My mom said she was tired A minha mãe disse que tava cansada My mom said she was tired Verb number 3 Do Então o do, assim como o make Tem o significado de fazer Mas eles tem usos diferentes Ai, tem que ver É, mas por exemplo I have to do my homework Eu tenho que fazer o meu dever de casa Ou today I did my nails Porque o passado de do é did, né? Today I did my nails Hoje eu fiz minhas unhas Mas o do, além de ser usado Como o verbo principal da frase Como nesses exemplos que eu dei Ele também é um verbo auxiliar Ele serve para fazer perguntas E frases negativas no presente Então, por exemplo I live in Brazil Eu moro no Brasil Se eu quiser tornar essa frase uma pergunta Eu tenho que usar o do como verbo auxiliar Do you live in Brazil? Você mora no Brasil? Esse do não tem um significado que a gente vai traduzir Ele tá ali só pra dizer que é uma pergunta E que o tempo é o presente Ou então I don't live in the United States Eu não moro nos Estados Unidos Então o don't é do not É uma contração Então o do tá ali escondido sim E isso é uma grande diferença no inglês e no português Porque quando eu falo, por exemplo Você mora no Brasil Afirmativa Você mora no Brasil? Pergunta É só entonação Mas em inglês a gente precisa desses verbos auxiliares Vale salientar aqui que o passado de do é did Como eu disse Então, por exemplo I didn't do it Eu não fiz isso Olha só Foi um exemplo que veio na cabeça agora I didn't do it Esse didn't aqui é o do no passado Mas é só um verbo auxiliar E o do aqui é o verbo principal Então, eu não fiz isso O I didn't Você vai traduzir só como eu não E o do it fiz Ou então, pra complicar mais I don't do it Eu não faço isso I don't do it O do not ali do começo é só o verbo auxiliar Aquele do não significa fazer E o segundo significa fazer Então, eu não faço isso I don't do it Do you do it? Você faz isso? No, I don't do it Verbo number two Quase terminando a lista É um verbo que provavelmente vocês conhecem também Que é have Assim como do O have pode ser usado tanto como um verbo principal E aí ele vai ter o significado de ter Quanto como um verbo auxiliar Que daí ele não vai ter significado nenhum pra gente traduzir, né? Ele tá lá só marcando um tempo verbal Então, um exemplo simples de have como verbo principal I have three kids Eu tenho três filhos It's not true, ok? I don't have any kids yet I have to do my homework Eu tenho que fazer a minha lição de casa I have to do my homework Olha o have e o do na mesma frase E quando o have estiver na terceira pessoa Ou seja, he, she ou it Ele vai se tornar has Então, você pode dizer Karina has a YouTube channel A Karina tem um canal no YouTube Porque Karina é she E como eu disse, assim como o do Ele também pode ser usado como um verbo auxiliar, tá? Mas não do presente, mas do present perfect Que é um tempo verbal que a gente não tem no português E que eu ainda não gravei vídeo sobre Mas isso é assunto pra outro vídeo também A gente precisa ver o primeiro O verbo mais usado de todos Que é Quero suspensio, quero suspensio, quero palmas, quero gritaria É o verbo To be Que é um verbo que vocês aprenderam da quinta à oitava série E depois repetiu lá no ensino médio E às vezes as pessoas nem sabem usar direito até hoje, tá? Mas o verbo to be é o verbo mais usado da língua inglesa E o verbo to be basicamente pode significar ser ou estar E podem ver que quando a gente começa a aprender inglês As primeiras frases já tem o verbo to be lá Por exemplo Como você está O are já é o verbo to be conjugado O is ali é o verbo to be Meu nome é Karina E ele pode significar tanto ser Como por exemplo Eu sou uma professora Eu não estou uma professora Eu sou uma professora This is my career Ou então estar Eu estou em casa Eu estou em casa Mas então é isso, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Ele deu um certo trabalho aqui pra compilar tanta coisa Aí vocês vão dizer Ah, faltou falar isso Faltou falar aquilo Eu sei A ideia aqui foi dar uma visão geral Desses verbos mais comuns Mostrar o máximo de contextos que eu poderia Mas não é uma aula Sobre cada um desses verbos Porque senão eu precisaria ficar aqui Muito mais do que 10 ou 15 minutos E vocês nem assistirem o vídeo Porque ia ficar muito chato Mas eu sei que a partir desse vídeo A gente pode fazer muitos outros vídeos, tá? Então deixem aqui todas as dúvidas Que surgiram a partir do que eu falei aqui Que eu leio todos os comentários sempre Eu sempre estou buscando fazer o conteúdo Que faça sentido pra vocês Então deixem todas as suas dúvidas aqui Se gostou desse vídeo Deixa o seu like aqui Pra eu entender que vocês gostaram E pro YouTube também entender Que esse vídeo é relevante E me recomendar pra mais pessoas Então é sempre importante Que vocês deixem o seu like Se inscreva aqui no canal Pra receber dicas de inglês Toda semana E ativem o sininho também É a primeira vez que eu falei isso Mas se você não ativar o sininho Talvez você não receba A notificação de vídeo Ok? So see you next video And bye!